Tudo indica que o Benfica não irá ao mercado para encontrar substituto para o atral direito de Gilberto, anunciado na quarta-feira como reforço do Bahia, do Brasileirão, treinado pelo português Renato Paiva. Se inscreva em nosso canal agora e não perca as últimas notícias do nosso glorioso e ao se inscrever, ative o sininho das notificações na opção Todas e aqui nesse canal, vou-te deixar sempre informado de tudo. Prosseguindo Pelas informações recolhidas por a bola, o Benfica vai tentar aproveitar a experiência vivida pelo brasileiro João Vítor, que foi várias vezes lateral-direito no Nantes, da principal liga francesa, nos 16 jogos que realizou na equipa francesa na segunda metade da época, após a cedência, em janeiro, por empréstimo dos encarnados. João Vítor, que completa 25 anos a 17 de julho, defesa central de origem, foi contratado, no verão de 2022, ao Corinthians, por 9,5 milhões de euros, por 75% dos direitos económicos, e acabou emprestado, em janeiro, ao Nantes. João Vítor perdeu espaço depois de o Benfica perceber que com António Silva a afirmar-se como se afirmou, o número de quatro centrais estaria preenchido com o jovem Silva, mais Otamendi, Lucas Veríssimo Murato. Agora, com a saída de Gilberto, ganha ainda mais espaço a permanência de João Vítor no plantel 2023-2024, uma vez que se considera muito positiva as experiências do jogador como lateral-direito da equipa francesa. Ou seja, ou como central, ou como lateral-direito, tudo leva a crer que desta vez João Vítor terá lugar no plantel para a nova temporada. Deixe nos comentários a sua opinião, se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação, para você receber todas as notícias do Benfica, e a qualquer momento, trago aqui novas notícias atualizadas do nosso Curioso. Um abraço, e até mais!